Boa noite, lembrei de você com carinho, então resolvi te fazer uma surpresa, que tal uma mensagem para alegrar ainda mais a sua noite. Sei que você já terminou a sua jornada e mais um dia entrou na história da sua vida. Espero e desejo que essa noite também se torne especial para você. Quero te desejar muita paz nessa noite que está começando, que ao fechar os olhos você possa sentir a presença de Deus te abençoando, te ajudando, que essa noite você possa sentir que seus sonhos se tornem reais, para que você possa acordar com um novo ânimo e com vontade de viver mais um dia com muita disposição. É isso que eu tinha para te dizer, espero que tenha gostado da mensagem e tenha uma noite muito tranquila e tenha uma noite cheia de bons sonhos, sonhos possíveis de realizarmos.